Hoje o secretário de saúde do estado, Davi Uipi, esteve em Presidente Prudente. Ele falou sobre a ação do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e da Defensoria do Estado que pedem na justiça o fim das filas de espera no Hospital Regional de Presidente Prudente e no AME, o Ambulatório Médico de Especialidades. Segundo o MP, mais de 30 mil pessoas aguardam por cirurgia e consultas. O secretário contestou os números, mas disse a enfrentar dificuldades para resolver o problema. Nós vamos ter que rever esse número. De um lado tem 30 mil faltantes e do outro lado estou falando que tem um absenteísmo de 30 mil. Nós vamos ter que fechar a conta. Veja, demanda judicial eu não discuto, mas eu sou um indivíduo que eu trabalho fora do gabinete. Eu não fico sentado numa cadeira atrás de uma mesa dentro do gabinete. Eu venho conhecer o que está acontecendo. Eu faço isso no estado inteiro. Então, muitas vezes, a demanda judicial, embora eu queira cumprir, não é tão simples. Tem um caso, inclusive, de um câncer, de um rapaz com câncer, esperando há quatro anos. Eu quero conhecer o caso. O que me disseram aqui, eu acabo de passar de uma visita, que a espera, em média, para uma cirurgia de câncer é de dois meses. Os casos pontuais, eu quero conhecer um a um. Porque isso é uma coisa muito importante. Não adianta só falar. Eu quero ver.